Segundo Coríntios 4,18 Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Bom dia, boa tarde, boa noite amigos das redes sociais. Boa segunda-feira, excelente. Início de semana com Deus sempre no comando. É tudo de nós, fora é vermente assim de verdade. Pai do céu, eterno Deus. Estamos aqui mais uma vez para te agradecer pela noite feliz, pelo sono reparador. Te agradecer pelo final de semana perfeito aos nossos olhos. Senhor nosso Deus, nos proteja de todo o mal. Abençoa a nossa vontade de vencer. Nos livra do mal. Abençoa a nossa vida. Máximo respeito. Shalom Adonai.